Olá galera, tudo bem? Eu sou o Gustavo e hoje vamos reagir ao dever das chamas Rengoku Kimesi Noiaba do ST James, ST James Espero que gostem, o link do vídeo original está na descrição e play! Quando a noite aparecer, estarei aqui pra os DFN, então nesse trem pessoas acabam sumindo, Camado, conto com você Temos algo a fazer Nos libertaremos de dentro do trem Infinito Vente no cadáver Primeira forma Vou tentar os loca Perder a frente a minha chama Camado, confio em ti Uma missão eu vou te dar Seu maluco é vir aqui Mas seu coração incendi Seja lá, seja Eu vou estar aqui Serei um pilar Pro mundo não vai É isso Nossa Que instrumental é esse, mano Olha Guitarra Ah, tá Mano, que edição, hein? Eu vou estar aqui Meus talentos São feitos pra Ajudar os mais fracos Jamais seria Um demônio Ainda que seja o fim Demônio eu vou te levar Mesmo se eu não ver aqui Seu coração vai incendiar Eu vou ficar na vida Mas se orgulharia Mas se orgulharia Fui até o fim Não podia permitir Eu tinha que botar Fazer a chama Queimar Estão seus corações Eu vou começar Sempre vou instalar Quanto mais precisar A chama vai queimar Quando o mal chegar Eu vou estar aqui Serei um pilar Pro mundo não cair Caraca, velho Caraca, velho Caraca, esse tem James, mano, é muito boa a produção dele, velho A edição também tá incrível Tá arrepiado, velho É Boa, arrepi de novo Galera, muito bom Muito bom mesmo Este James Ele não posta muita música Ele faz outros trabalhos Que eu vejo nas inscrições Geralmente é uma música por mês Ou a cada dois meses Mas todas as músicas dele, cara Tem uma vibe dessa, tá ligado? É Um instrumental absurdo desse, cara E Muito bom, velho Muito bom mesmo Muito show Então é isso, pessoal Muito bom Curti muito o som do Rengoku A letra Instrumental absurdo, né? E é isso Espero que tenham gostado também Não se esqueça No canal Deixar o like De compartilhar Muito obrigado Por ter assistido até aqui E até a próxima Tchau 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 Tchau